Quando já não tem tanta verdade no olhar Quando já não tem um jeito simples de beijar Nada tem valor, nem mais motivos pra ficar Quando já não tem mais hora certa de chegar Você quer voltar, não tem ninguém a lhe esperar Você fica só, e a solidão quer te matar Amor carente, amor ferido, vai morrer de solidão Que sofrimento, que castigo, quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo e não ver a solução O que fazer para aceitar Que acabou, que não dá mais É sempre assim Quando não deixa, o outro não faz O que fazer para aceitar Que acabou, que não dá mais É sempre assim Quando não deixa, o outro não faz Isso é abusar Amor carente, amor ferido, vai morrer de solidão Que sofrimento, que castigo, que castigo, quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo e não ver a solução O que fazer para aceitar O que fazer para aceitar Que acabou, que não dá mais É sempre assim Quando não deixa, o outro não faz O que fazer para aceitar É sempre assim Quando não deixa, o outro não faz DJ Sonaldo e DJ Malo, os melhores do brega 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 DJ Sonaldo e DJ Malo, os melhores do brega 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 Se depender de mim, nosso amor chegou ao fim Como é que foi capaz de me fazer chorar? Como é que foi capaz de me fazer sofrer e me humilhar? Ainda pede pra voltar, não vou mais chamar, não vou mais querer Não vou mais ficar nos teus braços e esquecer de mim Não vou mais chamar, não vou mais querer Não vou mais ficar nos teus braços e esquecer de mim Nosso amor chegou ao fim Isso é a música Eu te propus e você aceitou Ficar com você e com outro amor Agora vem dizendo que não quer mais não Que não quer dividir mais o meu coração No fundo eu sabia que seria assim Que um dia o outro ia cobrar de mim Mas já me acostumei com a situação Ela é o meu amor, você minha paixão Duvida cruel Estrelas no céu Já tá me dando um nó A lua ou o sol Quem quer tudo, fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo, fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Eu te avisei semana passada Eu te propus e você aceitou Ficar com você e com outro amor Agora vem dizendo que não quer mais não Que não quer dividir mais o meu coração Por quando eu sabia que seria assim Que um dia ou outro ia cobrar de mim Mas já me acostumei com a situação Ela é o meu amor, você é minha paixão Duvida cruel Estrelas ou céu Já tá me dando nó A lua ou o sol Quem quer tudo fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Ou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo fica sem nada Eu te avisei semana passada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Eu te avisei semana passada Eu te avisei semana passada Eu te avisei semana passada Meu sonho foi a vida real Meu sonho foi a vida real Eu e você num pesadelo fatal Meu coração sofreu demais Minha razão quer te esquecer Mas meu coração sofreu demais Só quem ama você Vou desarmar Vou desarmar Pra não te perder Olhei outra boca E meu corpo desejou você É que eu te quero só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor me deixar Do que ficar Sofrendo tanto assim É que eu te quero só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor não vacilar Se me enganar Não vou mais resistir Vou fazer o que eu não fiz Vou fazer o que eu não fiz DJ Sonaldo e DJ Marlon Os melhores do brega Minha razão quer te esquecer Vou desarmar Mas meu coração Só quem ama você Vou desarmar Pra não te perder Olhei outra boca E meu corpo desejou você É que eu te quero só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor me declarar Do que ficar Sofrendo tanto assim É que eu te quero só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor não vacilar Se me enganar Não vou mais resistir Vou fazer o que eu não fiz Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Sofri demais Quando você me abandonou E posso até ter merecido a traição Do seu amor Mas eu voltei Estou aqui E se você me perdoou Não admito Outra vez Tenha respeito Por favor Essa mulher de novo Não vou suportar Mas essa dor Eu sei que te amo demais Eu sei que te amo demais Mas também sei que sou capaz De encontrar Um novo amor Se livra dela E diz pra ela Que eu estou voltando Pra essa louca procurar Se eu canto Se eu canto Que ela te perdeu Que seu amor é meu E não deixou de me amar Se livra dela E diz pra ela Que eu estou voltando Pra essa louca procurar Se eu canto Se eu canto Que ela te perdeu Que seu amor é meu E não deixou de me amar Me amar DJ Sonal e DJ Marlon Os melhores do brega Moxa Tenha respeito Por favor Essa mulher de novo Não vou suportar Mas essa dor Eu sei que te amo demais Mas também sei Que sou capaz De encontrar Um novo amor Se livra dela E diz pra ela Que eu estou voltando Pra essa louca procurar Se eu canto Que ela te perdeu Que seu amor é meu Que não deixou de me amar Se livra dela E diz pra ela Que eu estou voltando Pra essa louca procurar Se eu canto Se eu canto Que ela te perdeu Que seu amor é meu Que não deixou de me amar Me amar Me amar Eu tenho medo De quem por mim não esteja sentindo mesmo Amor Eu tenho medo De te dizer e não te ver mais Não sei se estou misturando Mas só imaginando Eu e você Quando se ama Quando se ama a amizade é perfeita Seria mais perfeito Namorado e ser Será que é eu Que estou misturando E que esses meus planos Não vão acontecer E eu não tenho Um pouco de coragem Só uns 20 segundos Pra poder dizer E por enquanto Eu vou me iludindo Com os teus carinhos E por enquanto Vou sorrir no falso Que é pra não te preocupar E toda noite Em meu travesseiro Eu peço a Deus Para um dia Eu ao seu lado Acordar Eu tenho medo De quem por mim não esteja sentindo mesmo Eu tenho medo De te dizer e não te ver mais Eu tenho medo De quem por mim não esteja sentindo mesmo Eu tenho medo De te dizer e não te ver mais É um prazer dividir essa canção Com a banda favorita É show Obrigada Priscila O prazer todo nosso Vamos cantar Por enquanto Eu vou me iludindo Com os teus carinhos E por enquanto Vou sorrindo O falso Que é pra não te preocupar E toda noite Em meu travesseiro Eu peço a Deus Para um dia Para um dia Ao seu lado Acordar Acordar Eu tenho medo De quem por mim não esteja sentindo mesmo Eu tenho medo Eu tenho medo De te dizer e não te ver mais Eu tenho medo De que por mim não esteja sentindo mesmo Eu tenho medo De que por mim não esteja sentindo mesmo Eu tenho medo Eu tenho medo